Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Elisa, para quem não me conhece, sou aqui de Portugal e sou criadora deste mesmo canal. Mostro por aqui as minhas suculentas e catos e outras coisas que eu entendo que posso mostrar. Então hoje vamos falar da Echeveria Mandala. Eu espero muito que vocês fiquem comigo até ao final do vídeo. Acho que não se vão arrepender. E sejam todos muito bem-vindos, subscrevam e deem o seu joinha, o seu comentário generoso e até já! Por aqui vou-vos mostrar hoje um replante de algumas das minhas mandalas e falar um pouquinho como elas se cultivam por cá. Uma amiga nossa, que é a Lídia Costa, cultivando no quintal, ela disse-me para eu falar um pouco sobre as minhas mandalas. Então Lídia, aqui vai. O meu cultivo é um cultivo simples, mas tem dado muito certo. Então eu vou passar para vocês sim. Muito obrigada! Hoje vou fazer aqui um replantezinho convosco. Vou passar algumas das que estão em vasos de plástico para vasos de varro. Eu gosto, acho que é essencial para elas. Tenho aqui algumas ainda em vaso de plástico e acho que chegou a altura de as passar para vasos de varro. Já fiz aqui alguns replantes de algumas mudinhas e agora vou fazer outro convosco. Eu gosto dos vasos de varro por serem vasos furosos e então não retraírem tanta umidade nos pés das nossas mandalas. Principalmente nas mandalas, eu faço questão de as manterem em vasos de varro. Se é por isso ou não, não sei, mas é assim que eu faço. Esta é uma mudinha que eu tinha lá fora, de uma que eu decapitei e coloquei aqui para enraizar já no vaso de varro. Então, eu preparei já aqui uma boa drenagem com insupor. Penso que será insupor a mais porque eu quero que ela fique com a raiz funda. Pessoal, vocês desculpem, eu pensava que tinha gravado aqui uma parte deste vídeo, mas o meu telemóvel não gravou e agora já não há como voltar atrás. Passou aqui um bocadinho e eu peço desculpas, pensava que estava a gravar e não estava. Sendo assim, e agora o que eu estou a ver é que tenho aqui insupor a mais e não me dá altura suficiente para entregar bem a raiz desta mandala. O que é que eu faço? Eu tiro um bocadinho de insupor porque é importante que as mandalas fiquem com as raízes bem profundas. Daí eu achar importante um vaso alto. É muito importante para elas e elas gostam de estar com as raízes fundas. Podia as decapitar? Podia, mas eu neste momento não quero. Então vou procurar que elas fiquem com a raiz funda para depois elas ficarem bem e emitirem mais filhotes. Vou aqui tirar um bocadinho mais de insupor e sei que elas vão ficar com a raiz funda. É uma das coisas que eu considero importantes no cultivo das mandalas para quem cultiva. Não sei se todos pensam como eu, provavelmente não. Mas isto é uma das coisas que aqui tem dado certo e que eu tenho vindo a perceber-me e que tem dado muito certo. Falando aqui do meu substrato. Eu já tenho falado do meu substrato aqui no canal mais que uma vez. Mas acredito que hajam pessoas que não tenham visto os vídeos e vou falar dele mais uma. Então o meu substrato é uma dose de substrato de paracates e suculentas, uma dose de terra de substrato normal e meia dose de carvão e meia dose de perlita. É este o meu substrato. Fica perfeito assim. Dá perfeitamente para ser um substrato drenado sem problema nenhum. Ainda que se a pessoa quiser pôr um bocadinho mais de perlita, um bocadinho mais de carvão, está à vontade. Até porque se for para pôr no exterior não tem mal nenhum, só tem bem. Eu aqui, este vaso, eu vou deixar aqui na estufa e não vou pôr, é mesmo só aquela medida que eu fiz, não vou pôr mais para além daquilo porque acho que já é o suficiente. Daqui a bocadinho vou-vos mostrar o que tenho lá fora e vamos falar também das mandalas que eu tenho no exterior. Espero que vocês estejam a gostar e digam-me aí como é que vocês cultivam as vossas mandalas. Porque todos juntos é que sabemos tudo. O que é bom para mim pode não ser bom para vocês e por aí vai. É sempre importante ouvirmos as opiniões e os cultivos dos nossos amigos porque desde que dê certo, pronto, está tudo bem. Uma coisa que eu também costumo pôr no substrato é o estrume de gado curtido e também a terra de atomácias. Aqui fora tenho este vaso, que é um vaso que eu de vez em quando já vos mostro. Elas estão aqui com uma coloração muito bonita, deve-se às noites frias, com certeza. Esta aqui grande, eu tinha aqui duas cabeças, tirei uma, que é aquela que eu deixei lá dentro a enraizar, que eu vos mostrei, que já estava a enraizar. E possivelmente logo, logo, vou ter aqui mais mudinhas para tirar. Pronto. Deixei ficar aqui esta cabecita. Esta aqui do lado foi uma das que eu salvei da lagarta de rosca. Eu tinha duas e uma já não consegui salvar e aquela salvei ainda com algum caule bom. Para quem está comigo há mais tempo e tem seguido os meus vídeos, sabe que eu tive aqui um problema de lagarta de rosca nas mandalas. Eu vou deixar depois aí o vídeo nos cards para vocês verem, se vocês quiserem. A lagarta de rosca é uma lagarta branca que coma raízes das nossas plantas. Neste caso, elas gostam muito das mandalas. E não só se contentam com as raízes, como depois vão e vão pelo tronco dentro, pelo caule. E pronto, não há volta a dar, aí vai disto. E só depois, se nós formos a tempo, conseguimos decapitar e salvar a nossa planta. Senão, já não há salvação possível, que foi o caso da outra que eu já não consegui salvar. Só consegui salvar uma. Agora vamos lá dentro de novo. Esta aqui, eu tenho em base de plástico. E que eu vou continuar a deixá-la ficar, porque eu quero fazer também as minhas experiências, não é verdade? E deixei-a ficar aqui numa composição junto com outras suculentas, para ver como é que ela se comporta. Porque uma coisa é a gente falar, e outra coisa é a gente experienciar e fazer os nossos testes. Para já está muito bem. Eu já leio aqui um banho também com terra de atomácias, para prevenir qualquer coisa que possa vir a acontecer. Está aqui nesta composição, vou regar quando regar as outras, fazer tudo como faço com as outras. E vamos ver. Ela já me deu aqui assim, dois filhotes, que são dois dos que eu tenho nos outros vases de barro. E vamos acompanhando aí. Então, meus amigos, uma coisa que eu acho que vocês devem ter sempre cuidado, é perceberem se a vossa mandala está com algum problema. Se desconfiarem que ela não está bem, a primeira coisa é tirá-la do substrato, lavar a raiz e perceber se tem lagarta de rosca ou não. Na minha opinião, a lagarta de rosca é uma das piores pragas das nossas mandalas. Então, lavem muito bem a raiz da vossa planta, e descobram se tem ou não a lagarta de rosca e tratem. Está bem? Então, é isso. É assim que eu faço, é assim que eu cultivo as minhas mandalas. Estou muito contente, porque para já não há problema nenhum, não há aqui nenhum segredo. Era bom que nós pudéssemos ter tempo para andar sempre a observar as nossas plantas, consoante as necessidades delas. Nem sempre assim é, porque nem toda a gente tem vida para isso. Este vaso aqui vai para o tempo, que eu quero lá fora, juntamente com as outras, que são estas mudinhas, vou querê-las lá fora. E esta é a que está a enraizar, vou mantê-la também cá dentro. Que é aquela mudinha que eu tirei da outra grande lá de fora. Estão a ver? E vão ficar aqui nos vasos de varro, porque é assim que eu quero. E é assim que eu acho que elas ficam bem. E é assim. Espero muito que tenha sido um vídeo esclarecedor, tenha sido um vídeo que tenha tirado aí algumas dúvidas das pessoas que estejam agora a iniciar no cultivo das mandalas. Cada um tem a sua forma de cultivar. Esta é a minha. Em relação aos substratos, isto é sempre muito, muito relativo, porque aí no Brasil há muitas alternativas. Aqui em Portugal não há assim tantas. Mas vamos tendo formas de dar a volta à situação e de fazer substratos bem drenáveis também. Claro que no caso das mandalas e de todas as suculentas é muito importante deixar secar bem o substrato dentro de cada rega, não é? Isso é básico, toda a gente já sabe. Muito obrigada a todos por terem ficado comigo até ao final do vídeo. Um excelente fim de semana. Obrigada Lídia. Espero que tenham gostado de ficar na minha companhia. Até ao próximo vídeo aqui no nosso canal. Não se esqueçam de agradecer o dia de hoje. E um beijinho. E um beijinho.